Os noivos estão caminhando para o altar. Chegou o grande momento de se unirem perante Deus e toda a sociedade. Serão marido e mulher. A dama de honra entra com as alianças. Mais um momento. Voltemos um pouquinho no tempo. Ah, aí está. Estão entrando no salão de cerimônias o pai de santo e sua ajudante. É isso mesmo. Parecia um casamento comum, como aqueles na religião católica. Mas este aqui é especial. Trata-se de uma cerimônia matrimonial da religião Umbanda. Antes da entrada dos noivos, o pai de santo faz os últimos preparativos. Então, segue a cerimônia. Em seguida, os noivos são chamados. O pai de santo dedica algumas palavras ao casal. Então, ele e lhe servem primeiro uma bebida amarga, para lembrar que haverão momentos difíceis do casamento. Depois, uma bebida doce, representando os momentos felizes que estão por vir. Depois, eles são considerados como marido e mulher. É hora de beijar a noiva. O noivo é o gerente comercial João Amaral. Durante a cerimônia, ele ficou bastante emocionado. João fala sobre o seu casamento bastante diferente. É muito difícil a gente segurar a emoção, porque casamento, na vida da gente, é uma vez só. Então, é a primeira vez que a gente está se casando. E é muito difícil controlar as lágrimas. Até por conta que a cerimônia é uma cerimônia diferente, perante aos olhos de todos, porque não é comum. Então, muito emocionante, com certeza. A enfermeira Carla do Amaral é a noiva. Feliz como todas as noivas ficam após o casamento, ela também falou sobre a cerimônia na religião Umbanda. A emoção é grande de estar presente nessa cerimônia. E é uma coisa nova. É a primeira cerimônia que está sendo realizada aqui na Umbanda. E é muito importante isso para a gente, do significado da nossa religião. Nós fazemos parte dessa religião, João há mais tempo do que eu, mas de grande valia, para os nossos corações, por todos terem participado dessa reunião. Desmistificando a crença mais popular de que Umbanda é uma religião obscura, na verdade, ela é como qualquer outra religião. O preconceito é que distorce as coisas. Em uma cerimônia simples e muito bonita, ficou claro que, como todas as demais religiões, os umbandistas também buscam a paz e o amor. O pai de santo, Luiz Carlos, explicou a cerimônia. A cerimônia da Umbanda é realizada perante o que vocês viram aqui. Nós trabalhamos com as forças da natureza. Então, antes disso daí, é ter uma preparação para o casamento, certo? É feito diversas coisas antes, para o casal, para que eles sigam a vida em frente. A cerimônia é uma cerimônia como se fosse uma cerimônia qualquer, não precisa de muita enfeite. É uma cerimônia simples, se falando de Deus, que nós trocamos por outro nome, pedindo a bênção que todos pedem, a união permanente que todos pedem, e, assim, uma sequência lógica, não tem muito pompas a cerimônia da Umbanda. Porque, como eu digo a todos, não é onde está as pompas que está a grandeza, e sim, muitas pequenas coisas. Na verdade, a Umbanda é uma união de diferentes religiões africanas com as religiões indígenas brasileiras, e foi considerada como tal em 1909. De lá para cá, milhões de pessoas passaram a cultuar os santos conforme a Umbanda rege. É interessante notar que muitos dos santos católicos possuem um correspondente na Umbanda. As imagens dos santos são as mesmas, tanto na Umbanda quanto no catolicismo. O que muda é que na Umbanda, os nomes e os significados são diferentes. Isso daí vem de... há tempos atrás, o tempo dos escravos. Nessa época, eles já tinham, traziam para a gente aqui, o nome dos santos deles. Então, era colocado um altar com Nossa Senhora da Aparecida, que não tinha naquela época ainda, mas uma santa mulher, um Ogum, que para ele saudava Ogum, para nós aqui seria São Jorge. Uma Oxum, que seria para nós Oxum, seria uma Nossa Senhora. Um Xangô seria para nós, um São Pedro, um São João, um Santo Antônio. Quer dizer, só muda os nomes, os santos são os mesmos. Durante a cerimônia, o Pai Luiz definiu bem as coisas. Deus é um só e para todos, independente da religião. Sendo assim, por que Deus não abençoaria este casal? Tão feliz por se unirem em uma cerimônia belíssima e em clima de profunda paz. Que na Santa Cruz seu sangue derramou, glória a Jesus nosso Pai redentor. Que na Santa Cruz seu sangue derramou, estrela da guia guiou nossos pais.